Ó, os idosos lá de Anápolis já estão acostumados com a campanha promovida todos os anos para receberem visitas e presentes. É a campanha Adote um Idoso. Só que neste ano, por causa da volta dos casos de Covid, enfim, aumentou esses casos, o número desses casos, essa campanha vai ser diferente, vai ter um novo formato. O Léo tá chegando agora pra contar pra gente o que que muda, porque na verdade agora dá pra adotar um desses idosos, né Léo? Que gracinha! É uma campanha muito bonita, viu Natália? A campanha Adote um Idoso todos os anos é tradição aqui na cidade de Anápolis para a população adotar os idosos. Muitos desses idosos são deixados, abandonados pela família nos abrigos da cidade. E por isso, a delegacia do idoso aqui da cidade, comandada pelo doutor Manuel Vanderique, a delegacia começou então a criar essas campanhas, porque os idosos se sentem muito sozinhos. E esse ano, novamente, será realizada a campanha Adote um Idoso, mas por causa da Covid, como você disse, o retorno da Covid, a campanha vai ser um pouco diferente. Gente, quem vai explicar melhor como vai ser essa campanha? É uma das coordenadoras que está ao meu lado, é a Kenia. Kenia, bom dia pra você. Como que vai ser essa campanha neste ano? Então, nós lançamos a campanha, né? O Manuel Vanderique fez esse lançamento pra gente. E as pessoas vão escolher o idoso que querem adotar. E anteriormente, a gente trazia o idoso e eles conheciam o idoso que ia presentear. Esse ano, devido à Covid, nós vamos estar recebendo o presente e nós vamos estar passando para os idosos. Uma recomendação do Ministério Público, né? Até pra preservar a vida dos idosos. Isso mesmo, foi uma recomendação do Ministério Público fazer esse isolamento social novamente, devido ao grande aumento do Covid, né? Pra prevenção deles mesmo. O que significa para os idosos ganharem esse presente no Natal? Nossa, é muito significativo. Porque, assim, eles mesmos escolhem seus presentes. Somente aqueles que não têm a capacidade, que a gente coloca uma necessidade. Mas, assim, eles ficam na expectativa, né? De chegada do presente, que dia que vai chegar. Eles ficam bem na expectativa mesmo. A gente vai até colocar o telefone na tela agora, o Kenia. O telefone aqui do abrigo é o 33... Qual que é mesmo? 3316-5643. Repetindo. 3316-5643. Então, Natália, eu vou falar um pouquinho dos presentes aqui. O que os idosos, eles pediram. São 71 idosos que estão aqui no abrigo São Vicente de Paulo, em Anápolis. E eles estão pedindo o seguinte. Eles querem ganhar presentes, como você disse, na chamada do bloco aí. Presentes simples. O Adão quer um pijama G. O Anderson, tênis 40. Tênis 41 pronto no Carlos. Cleod quer um rádio. A Dirce pediu um relógio de pulso. A Divania, calça 42. A Eva Maria, uma idosa, super simpática, um vestido XG. A Francisco Alves, uma calça número 42. E o Guatemi, um sapato preto 42. E o Jesus, um pijama G. O Joaquim, pijama G também. José, pijama G. O José Gontijo, pijama G. E a Nancy, um vestido XG. E a Gil, que está ao meu lado, vai falar um pouquinho sobre essas doações. Como que as pessoas podem chegar também aqui no abrigo e doar? Sim, as pessoas podem estar doando a qualquer momento na recepção. E a gente pede também que aquelas pessoas que puderem, além dos presentes, também ajudar a instituição com as suas necessidades, que são necessidades diárias. Como fralda geriátrica, café, açúcar, álcool 70%, que a gente está voltando com as prevenções mais fortes por causa da Covid. Então a gente precisa de máscara. Então essas doações, assim, elas podem ser feitas a qualquer momento, de domingo a domingo, na recepção aqui do abrigo. Ok, obrigado pelas informações. Está vendo só, Natália? E aí, vamos adotar um idoso? Facinho, né, Léo? Uma criançada aí pedindo videogame. Umas bonecas que custam 600 reais. Olha que as crianças estão exigentes, viu? Eu não sei se sua filha já te pede alguma coisa, se pediu alguma coisa especial, mas não está difícil esses presentes aí, não, né? Não, não está difícil, não. São presentes simples, roupas, calçados. Vamos fazer um idoso feliz, né? Enquanto a criançada está pedindo videogame aí, não, não, não. Vamos ajudar um idoso que eles merecem, viu? Viu a vida inteira aí, trabalhando, e chega na velhice, estão aqui no abrigo e querem coisas simples, um afeto somente. É, um afeto, uma demonstração de carinho. Obrigado, viu, Léo, pela participação. A maioria quer pijama, né, gente? Você vai ali na Feira Hippie, nesse final de ano, aproveita que os feirantes já estão montando as bancas na sexta, sábado e domingo. Tem aqueles vestidos mais soltinhos que esses idosos querem, você vê ali pelo tamanho, né? G, extra G. Você vai pagar uns 30, 40 reais aqui, bem estampado, jeitinho que eles acham bom. Fica bonita, né? Passa uma maquiagem, passa um perfume. Ô, gente, ter vô e vó é bom demais. Se você não tem, como eu não tenho mais nem avô nem vó, compensa demais presentear, né, gente? Faz sua parte que eles vão ficar muito felizes, com certeza.